Ô, Tonico, nós vamos cantar a mais bebida da semana. Isso, que é o filho do jornaleiro. Era um pobre carpinteiro, mas vivia com o dinheiro que lhe dava a construção. Tinha um fio jornaleiro, labutando o dia inteiro, ajudava o ganha-pão. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro! Quando amanhece o dia, o coitadinho saía com o frio da madrugada. Anunciando a novidade do sertão e da cidade, gritando pela carçada. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro! Quem via que ele é menino, magrinho ou bem pequenino, pé no chão esbarrapado. O vovô sempre ajudava, seus jornais tudo comprava, do pobrezinho o coitado. Uma tarde de setembro, triste fato acontecia. O pobre homem coitado a sua vida perdia. Do último andar de um prédio, um carpinteiro caía. Os jornais tudo anunciavam a notícia no outro dia. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro! Pobrecinho jornaleiro, anunciando o dia inteiro, sem destino lá se vai. Sua lágrima rolava, quando em voz alta gritava, a morte do próprio pai. Pobrecinho jornaleiro, muito obrigado!